A CIDADE NO BRASIL A revolução do dia 5 de outubro de 1910 Esta revolução destituou a monarquia e implantou a república Como sabem, Portugal não tem rei, tem um presidente da república Uma das novidades mais importantes trazidas pela república foi a escolaridade obrigatória Viva a escola! Esta foi mais um noticiário histórico e eu sou o vosso apresentador Roberto Até amanhã, pequenos republicanos! Pois muito bem, está aberta a audiência A rainha Robertina, a magnânime, vai ouvir as vossas queixas e os vossos pedidos Começai, plebeus! A rainha Robertina, a magnânime, vai ouvir as vossas queixas e os vossos pedidos